Pelo chão, pelo amor, pelo sangue, pela cor Fidelidade, lealdade, nome do Senhor A minha amada, a minha família, é o 9 de junho Vai iluminar o meu amanhecer Passo na manhã, o sol não fugir Mudar das nuvens cinzas, tudo vai mudar O gol pra fará A luz do novo dia sempre vai estar Pra clarear você Pra iluminar você Pra proteger, pra inspirar, pra alimentar você Revolução se aproxima, se prepare, pegue suas almas Se aproxima, se prepare, pegue suas armas, marcha, parte e nunca pare Encare a guerra de frente, mesmo sendo ruim Somos soldados e sobreviventes sempre até o fim Olhe pra mim e veja o quanto eu andei Envelheci, fez-me aqui, nunca abandonei Não quero ser um rei, não quero ser um zé Sou cobrado, minha bebida de forma Olha aí, eu tô fata lona E eu tô benéfica Acabou, tô com a banca de forma Da tonu traço É palestra, o perigo da saca Tem a filha da filha, eu tô com a mão Muito obrigado, Manu Carimbo O respeito pela presença dos dois Famo e paz E eu tô aqui, você é um dos nós Por amor, carinho, respeito Porque é assim que tem que ser